Fala, galera! Tudo bem com vocês? Maci Pereira aqui. Esse é o canal Aposentado, de fato. E hoje eu trago mais um conteúdo pra você, mais um conteúdo informativo, cumprindo a minha missão aqui do canal de sempre informar você. Dias atrás, eu trouxe o conteúdo falando das aposentadorias que vão sofrer mudanças em 2024. E no conteúdo de hoje, eu trago as aposentadorias que não vão mudar em 2024. Então, eu vou falar pra vocês sobre três modalidades de aposentadorias do INSS que não mudam em 2024. E uma quarta aposentadoria que, teoricamente, também não deve mudar. Mas que nós queremos que ela mude. E que mude, sim. E que precisa mudar. e que deve mudar em função do que está acontecendo. Bora lá, então? Se ainda não é inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, por gentileza, já se inscreva aí no canal, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante, atualizado, toda semana pra você, assim como esse de hoje. Bom, antes de entrar aí nas aposentadorias, eu quero dizer pra você, dar um reforço sobre o nosso tema 1209 dos Vigilantes, que tá sendo muito, muito, muito comentado. Gravei um vídeo essa semana a respeito dele. E, pessoal, temos que fazer pressão lá no homem, tá? Eu tava conversando com um seguidor nosso, colega meu aqui do canal, ele me disse que ele é vigilante, ele liga lá do... para assessoria. Tem que fazer isso, você tem que exercer a sua função de cidadão, que é o direito seu, tem que correr atrás. E no PLP 42, algumas pessoas não estavam encontrando o telefone dos deputados que compõem a comissão do trabalho. Então, só um aviso aqui. Eu deixei o link na comunidade aqui do canal, se você não viu ainda, se é proposto alguma coisa ali na comunidade, tá ali o link do deputado, da relação de deputados e os seus respectivos contatos de telefone. Olhe lá, você vai ver lá a sigla do seu estado, pegue o telefone e ligue para o deputado que a assessoria dele vai atender para você pedir. Por favor, aprove o relatório que a deputada Geovânia já aprovou e que construiu para resolver a aposentadoria especial que engloba todas as categorias de trabalhadores que têm direito à aposentadoria especial. Então, eu deixei lá na comunidade e nesse vídeo tem os produtos que eu promovo ali, eu não vou nem colocar, vou colocar o link dos deputados ali no primeiro comentário fixado. Assim que eu publicar o vídeo, de repente, no mesmo momento, eu não estou presente, eu não consigo editar, mas depois, eu só consigo colocar o link depois que eu publico o vídeo, o link nos comentários fixados. Eu vou botar o link lá para vocês também. Vocês ligarem lá para os deputados para a gente aprovar esse relatório como ele está na semana que vem. Ok? Bom, vamos então para o assunto do vídeo para as três aposentadorias que não mudam em 2024 e uma que não muda também, mas que nós vamos fazer ela mudar. Vamos lá? A primeira modalidade de aposentadoria que não muda em 2024 é a aposentadoria por idade, pura e simples, que é hoje 62 anos de idade para mulher e 65 anos de idade para um homem. Essa aposentadoria, ela vinha sofrendo mudanças até agora, em 2023, para a mulher, para o homem, não tinha mudança. Para a mulher, ela aumentava seis meses a cada ano. Começou lá com 60 até 62. Chegou em 62, não, muda mais, tá? São 15 anos de contribuição para a mulher e 62 anos de idade. Então, isso tem que ficar bem claro. 15 anos de contribuição para o homem e 65 anos de idade. Tem um detalhe muito importante nessa aposentadoria, pessoal, que eu preciso alertar vocês, que é a questão da carência. A carência, ela é obrigatória em qualquer aposentadoria. Então, são 15 anos de carência e 15 anos de contribuição. Só que a contribuição, muitas vezes, é comum isso acontecer. O cidadão contribui em cinco anos, depois ele para por um tempo, depois ele vai lá e paga os atrasados, contribui, dá um jeito lá e completa os 15 anos de contribuição. Ok? Mas a carência, para a carência, esse tipo de contribuição, fora, não vale. Você tem que fazer contribuições em dia. você começou a contribuir, você tem que contribuir às 180 contribuições em dia. Então, tem que tomar muito cuidado com a carência para você ter direito a aposentadoria por idade. Ok? E uma mudança que muitos falam aí, só para você entender, é para o homem que começou a contribuir depois de 13 de novembro de 2019, que vai fazer 15 anos de contribuição lá em 2035, por aí, para esse cidadão, homem, ele precisa ter 20 anos de contribuição, não mais 15. Então, não é em 2035, ele vai conseguir lá em 2040, para os mais novos aí que começaram a contribuir depois de 2019. Ok? Mas hoje não. Quem começou a contribuir antes de 13 de novembro de 2019, são 15 anos também igual a mulher. Ok? A segunda aposentadoria que não muda em 2024 é a aposentadoria do pedágio de 50%. A gente tem falado bastante nessa modalidade de aposentadoria por aqui. O que que é? Para aqueles trabalhadores e trabalhadoras que faltavam dois anos para, ou menos, para completar o tempo mínimo de contribuição, que é 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Então, toda mulher que tinha lá 28 anos e um dia de contribuição e todo homem que tinha lá em 2019, não agora, lá em 13 de novembro de 2019, o homem que tinha 33 anos e um dia para esses trabalhadores se enquadram na regra do pedágio de 50%, que é trabalhar o tempo que faltava, completar aquele tempo e pagar um pedágio de 50%. Exemplo, se uma mulher tinha 29 anos de contribuição lá em 13 de novembro de 2019, ela trabalha um ano, ou seja, ela tinha 29, ela trabalha um, completa 30 e depois trabalha mais 6 meses com 30 anos de contribuição e 6 meses ela se enquadra no pedágio de 50%. Homem que tinha 34 anos lá em 2019, em 13 de novembro, mesma situação, trabalha um, completa 35, mais 6 meses com 35 anos e 6 meses de contribuição se enquadra nessa modalidade de aposentadoria de pedágio de 50%. Duas coisas importantes nessa modalidade, para quem ainda não sabe. Ponto positivo, ela não exige idade mínima, é uma das únicas aí que não precisa de idade mínima. Ponto negativo, entra fator previdenciário nela, então dependendo da sua idade pode reduzir muito o benefício, mas para isso precisa fazer uma análise com um advogado especialista em direito previdenciário, inclusive o nosso contato está aqui, do meu parceiro aqui, esse telefone é meu, é um telefone comercial meu, fale com a gente se você quiser contratar os nossos serviços, que eu direciono você para um especialista aqui, escritório especializado em direito previdenciário em aposentadoria em aposentadoria especial, ok? Então busque ajuda de um profissional, não vá fazer as coisas sozinho que você pode se arrepender lá na frente. Terceira aposentadoria que não muda em 2024, pedágio de 100%, essa modalidade de aposentadoria também não vai sofrer alterações em 2024. Na questão do pedágio, ela é um pouco parecida com a pedágio de 50%, só que é o dobro do tempo que faltava e não precisa você faltar apenas dois anos, pode ser dois anos, pode ser três, pode ser quatro, pode ser cinco, agora precisa ver se vale a pena, né? Porque você tem que trabalhar o dobro do tempo que faltava para preencher os requisitos e tem mais um outro requisito que eu vou falar já já. Então, assim, o requisito também é 30 anos de contribuição para a mulher, 35 anos de contribuição para o homem. Vamos pegar um exemplo para a mulher que tinha 27 anos e faltavam três para completar 30, e o homem que tinha 32 anos de contribuição que também faltavam três anos para completar 35 de contribuição. ou seja, trabalham os três, completam o requisito, 30 anos a mulher, 35 anos o homem, e aí precisa pagar o pedágio, trabalhar mais três, ou seja, a mulher vai ter que aposentar aos 33 e o homem aos 38 anos de contribuição. Mas não para por aí. Agora vem duas também situações, uma muito boa e outra não muito boa. Eu vou falar a não muito boa primeiro. Essa regra de pedágio de 100%, ela exige uma idade mínima, só que essa idade mínima não muda igual a idade mínima da idade mínima progressiva, ela é fixa, desde que começou a reforma, que é 57 anos de idade para mulher e 60 anos de idade para o homem. Ou seja, você precisa ter esse requisito de idade, porque se você, mesmo que você pague o pedágio, por exemplo, a mulher trabalhou 33, se ela não tiver 57, ela não aposenta nessa regra. Mas se você tem 33, mulher, provavelmente você consegue aí, você vai ter mais de 57. Homem, se tiver 38, tem que ter 60 de idade, não basta pagar o pedágio nesse exemplo que eu dei, de faltar 3 anos, você precisa ter 60 anos, independente do pedágio que faltava lá, se faltava 2, se faltava 3,5, se faltava 2,5, se faltavam 4, é 57 anos para mulher e 58 anos para o homem. paga-se o pedágio tendo a idade se enquadra nessa modalidade de aposentadoria que também não vai mudar em 2024. E agora, a grande vantagem dessa modalidade, que é uma das melhores modalidades de aposentadoria que eu vejo hoje para o trabalhador, que é o valor do benefício. essa modalidade, o trabalhador recebe 100% de salário de contribuição, não incide fator previdenciário, então ela é muito boa nesse sentido. Não necessariamente, dependendo do caso, vai ser o melhor salário, mas é uma das melhores aposentadoria em se tratando de valor do benefício. Agora, vamos então para a quarta que eu trouxe aqui para você e que essa também vai mudar em 2024. Essa vai mudar também. Pessoal, é aposentadoria especial, lógico, você já sacou lá no início do vídeo, você que me acompanha aí, você já sacou o que era aposentadoria especial que eu deixei por último para falar com você, que é o que nós estamos brigando para que mude, para que mude. Essa nós queremos que mude. Todas as demais poderiam mudar, mas não existe projeto de lei, tá? Não existe projeto de lei para mudar pedágio, para mudar idade, para mudar pedágio de 50, de 100, por isso que eu não falei nada, mas a aposentadoria especial tem projeto de lei, tem a DI 6309 e vai mudar em 2024. Essa é a fé que a gente tem, vai mudar. E eu quero que você escreva aí também, vai mudar em 2024. Bem, gente, a aposentadoria especial hoje, do jeito que está, ela é 86 pontos, somando idade, mais tempo de contribuição, que ficou definido lá na reforma da Previdência. E eu estou falando aqui do grau baixo, que é 25 anos de contribuição para o homem e 25 anos de tempo de contribuição especial para o homem e para a mulher. Igual. Então, você precisa comprovar 25 anos na especial, isso no grau baixo, que é a grande maioria e pegar esses 25, somar com a sua idade e dar 86. Então, teoricamente, tem que trabalhar até os 61, né? Mas aí existe um detalhe, que se você tem lá tempo rural ou qualquer outra atividade que não é mais especial, você pode somar no tempo de contribuição também, mas se é obrigatório até os 25. E aí você consegue um pouco mais cedo chegar nos 86. só que o valor de benefício também cai muito, que é 60% do valor da média. E aí, como você vai aposentar ali por volta dos 58, 60, olha, vai cair bastante o valor do benefício. Não está mais valendo a pena, na verdade, aposentar na especial do jeito que ela está hoje. Por isso que nós temos que brigar, pessoal. Por isso que eu estou deixando aqui o link dos deputados para vocês ligarem para eles. nós temos que brigar para que PLP 42 seja aprovado, que retorne aposentadoria especial parecida como ela era antes, que é 72 pontos. E aí você vai somar a idade e tempo de contribuição, você vai ter 25 com 47, você somar 25 com 47 dá 72. Por isso que eu tenho um vídeo aqui que aposentadoria aos 47, tanto para o homem quanto para a mulher. E basta você somar 25 com 47, são 72. 72 pontos é o que a deputada Geovania deixou no relatório, aprovou o relatório e que agora vai para a comissão do trabalho para ser votado e que quissá seja votado e aprovado, porque você vai ajudar também, nós aqui estamos empenhados em ajudar, depois vai para as próximas comissões, passa pelo Senado e pela sanção do Presidente da República. ainda em 2024, nós queremos vitória na aposentadoria especial. Fecha comigo aí e deixa o seu comentário aqui. Está aqui o meu contato, contato do comercial meu, entre em contato com a gente se você precisar dos nossos atendimentos, nosso serviço, fale com a gente que a gente vai direcionar você para um advogado especialista no direito previdenciário na aposentadoria, faremos aí um ótimo atendimento. Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.